Qual você prefere, Mufasa? Xixi ou cocô? Cara, sai do meu Facebook! Caralho, mano! Eu não acredito que eu vou ter que ir lá no meu Facebook escolher minhas publicações, mano. Olha as fotos do meu Facebook. Meu Deus, ó. Caralho, lancei a fantasia de mendigo, fi. Olha isso! Deixa eu ver. É, Academia Piltover, eu conheço quem faz parte. Não, sim, eu tô aqui, mas... Mas vocês têm certeza que vai ser? Que? Parasita de merda. Caralho, já me chamaram disso em 2016. Iba. Ai! Moleque, eu consigo absorver isso e fazer na gameplay só assistindo. Tudo isso pra produzir um vídeo, mano. Eu joguei Valorant e peguei Immortal em apenas uma semana. Do zero ao Immortal. Toma. Aí o inscrito vai pegar só os headshots pra botar no YouTube e os caras vão falar, caralho, mano. Tá certo? Acho que tá. O que é isso? É o homem, caralho! É o homem, caralho! No Scoop, cara! Era só isso. Mano, o boneio é travado. O meu Danielzinho, cabeça de jaca do... Alguém fala pra esse filho da puta que eu sou bom com a boca da matavocla? Ah... Cara, eu tô confundindo as teclas de atalho, mano! Não, não era iaiai, velho. A mãe dela teve a certeza que o cara é trafica. O pai dela teve a certeza que a minha tropa é trafica. Sou cego? Onde Tyga tava no vídeo do TikTok? Sim, ela tava. Oi, Barmiguel. Que? O que você disse? Eu não entendi nada. Mano, pô, eu também tô com um problema aqui, mano. Eu te... Não para de ver que não... Connor, quer jogar vavá já? Porra é essa, moleque? Precisa de ajuda, mano? Caralho, moleque! Olha o que eu comprei! Quero não? Tá bom. Minoxidil! Olha! Caralho, vou lançar esse minoxidil aqui, filho. No bigode... Vi no cheiro. Tu vai ver o moustache. Toma! Vou sim? Ah, tá! E um pouquinho aqui na entrada da esquerda só para dar um Johnson. Beleza? Eu acho que vou tomar um banho com isso aqui por uns três meses. Vê se eu viro o pé grande. Dinheiro? Eu não tenho. Eu não tenho dinheiro, Bonner, eu não tenho. Só um destes órgãos pertence ao sistema digestivo humano. Qual? Um, coração. Dois, rim. Três, esôfago. Quatro, pulmão. Caralho. Tô na dúvida, meu Deus. Caralho, é porque a água também é digestivo, eu acho, né, Tropa? Tá digerindo. A água. Tá limpando. Porra, mano. Fodeu. Pulmão, desde que não era. Em coração. Esôfago. Foda-se. Posso confirmar, Bonner? Pode. Certa resposta. Tomar no cu! Beleza. Quem é o time que tem mais títulos na Liga dos Campeões da UEFA? Barcelona. Posso confirmar? Pode. Não, 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 não. É a madrina. É a madrina. É. Calma aí, calma aí. Seu errado já fico. Cara, eu fui, eu fui a primeira, tá ligado? Eu fui a primeira que participou disso daí. Só que como a gente foi a cobaia, eu fui a cobaia, ela não colocou, ligado? Burro. Qual é o personagem do folclore brasileiro que tem uma perna só? Cuca. Cuca Beludo. Caô, só se feriria. Não, 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 não. Agora vai, rapaziada. O último não valeu, pelo amor de Deus. Certa resposta. A música Under Pressure foi criada a partir da colaboração dos Queen com que artista? Eu vou nas cartas. Nas cartas? Nas cartas? Você tem a carta 1, 2, 3 ou 4? Qual você quer? 3, 3. Hummm... Vai eliminar só uma, mano. Ah, mano, que porra é essa, caralha? Cara, eu ia jogar Mick Jagger já de qualquer jeito. Tenho certeza? Aham. Posso confirmar? A vontade, a vontade. Não estamos, Diogo. Vira falta, vou te bater. Posso confirmar? Posso confirmar? Vou confirmar aí. Vai, filha. Já vi nas suas criaturas faciais aí que é Mick Jagger. Eu só vou... Que merda, cara? Quem é David Bonner, esse Randall, filha da puta? Eu só vou deixar você ir mais um. Porque o Greninja errou 6 vezes na primeira pergunta. Que isso, mentira? Leucemia? Não, mas leucemia não é doença de cérebro, cara. Que tu... Pô, tentou com leucemia. Aí o cabelo começa a cair. Ah! Tarampo. Quantos sentidos tem o ser humano? Olvato, paladar, tato e audição. Quatro. Mano, o Greninja pensa demais. Posso confirmar? Eu teria 5, né? O estilo do multissexo. Mas vai. Quatro. Tato. Tato. Olfato. Paladar. Tato. Olfato. Paladar. E visão. Tato. Paladar. E visão. Não é o sentido. Pode confirmar. Pô, visão não é o sentido. é possível é pode fazer lá o mano são quatro qual é o outro eu acho que eu acho que é uma monarquia a bélgica tem o príncipe da oi digsons ai você mandou se não pensarmos assim seria mano não temos ambição pois o não é o melhor mesmo em minha cabeça eu sou o melhor o que o gabo recebe belgica uma monarquia constitucional porque justifica sua resposta porque tem o príncipe da bélgica tem príncipe eu tenho a rainha da bélgica eu acho não tem o presidente da bélgica porra vai tomar no cu caralho é troca não come como que você quer dizer mano olha só gostaria de agradecer aqui a minha família beleza minha mãe meu pai que não me alimentaram quando eu era pequeno beleza minha irmã que tá grávida com 14 12 anos beleza e é isso tamo junto rapaziada muito obrigado salve no fim inimigo do sexo na voz novamente filho da porra conheça cansei de te dar dinheiro vou acabar com sua vida a minha missão roubar todo o seu dinheiro e dar para os seus viewers serei o ptp de caxias ptp de caxias né ptp não não idiota é Robin Hood Robin Hood ptp meu ovo mesmo ptp só voa e dava o cu e ele eu tinha certeza quando eu era pequeno que ptp era gay por isso que ele era o meu herói preferido tu não acha que ele voando com aquele pozinho mágico lá era normal a gente voa no último quinha não falam que o ptp era drogado sempre gostou de um pozinho mágico sua casa de praia aqui em rio das ostras amanhã vai acordar depredada da vida e pichada tmj mochi na paz e claro que vai feito sem freio você era aqueles cara na rua que quando alguém falava que ia te bater tu entrava chorando para casa falando que ia contar para tua mãe eu fazia isso mano que desde criança eu aprendi que a violência a violência não resolve nada que a não ser o termo do namoro eu aprendeu errado violência quer dizer a não ser o jogando seu efeito de drogas ilícitas viu um pouco de novo da alissandra e a locata copiando uma conta de alissandra bem primeiro desgraçado com muita gente descobrir cada vez que foi o assassino de joão lennon caralho caralho que porra é essa igualzinho acabei de perceber no final não com E o teste desta irmã é igualzinho. Sem risadinho. Sem imitar o pato-donalds também. Eu sou o Mickey Mouse. Lá no meu perfil do TikTok que eu fiz uma aposta com a minha mãe. E se o vídeo bater duas mil curtidas, ela vai me dar um cachorrinho. Ela vai te dar um cachorrinho? Você quer que eu vá lá e curta? Sim. Vamos fazer uma parada melhor então. Se a gente ganhar uma partida, eu te dou um cachorrinho, pode ser? Nossa, por que que você fez isso? Vai caçar cachorrinho na cara do caralho. Que melhor, filha da puta. Eu jamais faria um bagulho desse, beleza? Nunca. Nunca. Cara, eu ia falar nisso hoje. Tava faltando cabelo, eu vi um cachorro muito mídia que eu ia pegar. Na rua, moleque. Puta que pariu. Tinha uma velha passando com ele, tava com coleira muito mídia. Quase peguei ele, filho. Dei um nocaute nela. Mas porra, não sei como que é, cachorro aqui em casa, moleque. Mas o cachorro era muito mídia. Quase peguei. Sem imitado, família no chate, presente na vez, Cartos na Django preparado pro Abate. Pois é. Essa vida é muito fria, né? Pra dar Tijuca sem ver. Mas eu nunca me senti na vez. Não, no mundo cheio de mulher. A Mayumi vai ficar no teu pé. Mas naqueles beats pra nós embrasar. Sem dinheiro não vai ter como eu streamar. O Lala. Sou a rua live quando eu quero trabalhar. Deixa eu mandar uma mensagem pro parceiro aqui. Mas sabe que tudo que tu fez foi muito certo, moleque. Depois a gente conversa aí. Tamo junto, tamo junto. Tem que motivar aqui, né? Meu nome matou cinco crianças no dia das crianças. Se pode, herói. Tchau, 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 tchau. Tchau.